Item 22, processo 48.500.6637.2012.47. Pedido de acesso do consumidor livre Petrobras Refinaria de Paulínia à Rede Básica, de acordo com o decreto 5.597 de 2005. Diretor-relator, doutor André Pepitoni. Pela portaria número 6, de 31 de março de 2011, portaria essa que foi alterada pela 52 de 12 de fevereiro de 2013, o Ministério de Minas e Energia, reconhecendo que a alternativa de acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional, definida pelos estudos para a conexão da Unidade Consumidora Petrobras Refinaria de Paulínia à Replan, localizada no município de Paulínia, Estado de São Paulo, atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes, estando compatibilizado com o planejamento da expansão do setor elétrico para o horizonte mínimo de 5 anos. O acesso previsto nessa portaria contempla as seguintes indicações em que eu replico o texto da portaria. Em 23 de maio de 2013, o ANS emitiu o parecer de acesso número 2.1 barra 21 barra 2012. E por meio da correspondência 185 de 2012, a Companhia CPFL Paulista, distribuidora que atualmente atende a Replan, por meio de uma linha de distribuição de 138 KV, apresentou ao ANEL o contrato de ressarcimento de ativos para migração à rede básica, conforme artigo 6º do Decreto 5.597 de 2005. A Replan, por intermédio da correspondência 16 de 2013, requereu ao ANEL a autorização para seu acesso à rede básica, na qualidade de consumidor livre, mediante a conexão por meio do disseccionamento da linha de transmissão Santo Ângelo Araras, em 440 KV, de propriedade da CETEP. A Superintendência de Regulação Econômica, SRE, pelo Memorando 216 de 2013, informou que o valor constante do contrato foi calculado em agosto de 2012, ou seja, anteriormente à terceira revisão tarifária da CPFL Paulista. Ao considerar esse fato e a previsão de que a Replan continuará no mercado da distribuidora até outubro de 2014, data prevista para sua migração para a rede básica, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT, solicitou à Replan a edição de termo aditivo ao contrato. Esse aditivo deveria estabelecer que o valor a ser ressarcido fosse apurado e enviado à ANEL na data efetiva da migração do consumidor, em decorrência da desoneração do sistema de distribuição da CPFL Paulista e conexão na rede básica, e que a quitação devesse ocorrer em até 30 dias, a contar do posicionamento da ANEL sobre o valor calculado. A Replan, por meio da Correspondência 119, de junho de 2013, encaminhou à ANEL o termo aditivo ao contrato, nos termos indicados pela SCT. A SCT analisou o efeito da Replan e, nos termos da nota técnica 238, de 20 de agosto de 2013, manifestou-se favoravelmente a emissão de resolução que autorizasse o acesso da Replan à rede básica do Sistema Interligado Nacional. Segundo a SCT, a Replan será ampliada para contemplar carga própria de 101,11 MW e uma usina de cogeração de energia elétrica interna à planta industrial com potência instalada de 97,5 MW. A área técnica verificou que a demanda de potência elétrica da rede básica será da ordem de 20 MW. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da Minuta de Resolução Autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria-Geral da ANEL Aqui a Procuradoria analisou os dois processos, 22 e 23, que ambos dizem respeito a acesso de consumidor à rede básica. Entender da Procuradoria todos os requisitos legais estão satisfeitos, a portaria do Ministério, a demonstração do aumento da carga, o parecer de acesso do ONS. Então, os requisitos colocados no Decreto 5597 foram perfeitamente atendidos, por isso a Procuradoria analisou as minutas de resolução autorizativa e entendeu que elas estavam em condições de ser deliberadas pela diretoria. No segundo caso, do item 23 da pauta, ainda houve uma denúncia aqui por parte da Anex. Seria conveniente se abordar isso no item 23? Melhor. Então, eu faço, opino, então, pela emissão da resolução e no item 23 eu abordo a questão do parecer. Trata-se de análise do pleito da REPLAN de autorização para acesso à rede básica na qualidade de consumidor livre, mediante a conexão por meio de seccionamento da linha de transmissão Santo Ângelo Araras em 440 KV de propriedade da CETEP. Verifica-se nos autos que o requerimento da REPLAN atende aos procedimentos estabelecidos no Decreto 5597, de 2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres à rede básica de transmissão de energia elétrica e à resolução normativa 67, de 2004, que estabelece critérios para a composição da rede básica do sistema interligado nacional e nas demais normas do setor que regulamenta o assunto. Pelos motivos expostos nos itens 5 e 6 do relatório, a REPLAN deverá apresentar a ANEL, em até 30 dias após sua desconexão do sistema de distribuição, o valor de ressarcimento da CPFL paulista para homologação nos termos da resolução normativa 473, de 2012. Assim, considerando a recomendação favorável manada da SCT, entende-se que a autorização de acesso da REPLAN à rede básica do sistema interligado nacional deve ser expedida na forma de minuta de resolução autorizativa anexa já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-006637-2022-47, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que autoriza o acesso à rede básica do sistema interligado nacional do consumidor livre REPLAN, mediante conexão por meio de seccionamento da linha de transmissão Santo Ângelo Araras, em 440 KV, de propriedade da CETEP, localizada no município de Paulínia, no estado de São Paulo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela autorização do acesso à rede básica do sistema interligado nacional do consumidor livre Vale, a SEAR, mediante conexão de sua unidade consumidora complexo minerário de Vargem Grande, ao seccionamento da linha de transmissão Taquariu-Ouro Preto 2, de propriedade da CEMIG-GT. Próximo item. Ah, desculpa, eu li o errado aqui. Tá bom. Seria o do 23. Antecipei, né? Mas não vale a antecipação, não. Pode ser que a gente não decida, assim, né? A pior que eu achei que era... Ah, porque o Ricardo falou dos dois, né? Qual que é o item? É o 22, né? Ah, eu também estava atrapalhado aqui. O curador que falou dos dois, eu também já... Deixa eu abrir aqui, que está no passo da atualização. Deixa eu ver. Agora sim. Então, proclamo que a diretoria, então, decidiu pela emissão de resolução que autoriza o acesso à rede básica do sistema interligado nacional do consumidor Livre Petrobras, não vale, né? Refinaria da Paulina, é plan, é diante de conexão por meio de seccionamento da linha de transmissão Santo Ângelo, Araras, em 440 KV. Próximo item. E aí E aí